Olá, meu nome é Marcelo Farias, sou do Instituto Liberal de São Paulo e vou falar um pouco para vocês sobre educação. A educação brasileira tem um custo muito superior à escola particular, à educação estatal. Para você pegar, por exemplo, São Paulo, uma criança custa para o Estado por mês R$925,00. Com R$925,00 você consegue pagar uma escola particular, a 49ª melhor da cidade, no Enem, que custa R$600,00 por mês. Sendo que essa escola particular ainda paga 37% de impostos, ou seja, sem impostos essa escola poderia custar R$380,00. Uma defesa liberal nessa área é, primeiro, que o MEC pare de regular as escolas particulares possuem uma ampla grama de regulamentações, impedindo que elas prestem o serviço que elas desejem, o currículo que elas desejem. E segundo, que seja eliminado o imposto sobre as escolas particulares. Esses dois avanços já conseguiriam causar um grande livre mercado no setor, reduzindo ainda mais os preços das escolas particulares, incentivando as pessoas que buscam uma educação melhor a colocarem seus filhos na escola particular e, no longo prazo, a escola estatal não teria razão de existência por completa falta de alunos. Outro exemplo é a educação superior. Então, enquanto a USP gasta R$4,6 bilhões por ano de contribuintes de 44 milhões de pessoas do Estado, Harvard, que é a melhor universidade do mundo, ou a segunda melhor de acordo com o ranking, tem um orçamento de R$4 bilhões, ensina com uma qualidade muito superior e tem um custo por aluno, se você for analisar pelo salário mínimo, menor do que a USP. Um aluno de Harvard custa 4 salários mínimos e meio por mês, com 4 salários mínimos e meio americanos, enquanto um aluno da USP custa 6 salários mínimos brasileiros. Tudo isso para ensinar 88 mil pessoas, em detrimento de 44 milhões de pessoas, que pagam por esse serviço e, muito provavelmente, nunca terão acesso ao mesmo. A defesa liberal na área de educação é, por mais livre mercado, menos regulação do MEC e zero impostos para as escolas particulares, para que nós possamos ter uma ampla concorrência no setor.